Quando a gente conversar, contando casos, vezes terás Conta coisa em comum, deixando escapar segredos E eu nem sei que hora dizer me dá um medo, que medo É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem dano É que eu preciso dizer que te amo, tanto E até o tempo passa arrastado, só pra afitar do seu lado Você me chora, dores de outro amor, se abre e acaba comigo Com essa novela eu não quero ser seu amigo, amigo É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem dano É que eu preciso dizer que te amo, tanto Eu já nem sei se eu tô misturando Ah, eu perco sono Lembrando em cada riso teu qualquer bandeira Ah, ah, fechando a brinda geladeira a noite inteira Ah, ah, é que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem dano É que eu preciso dizer que te amo, tanto Que lindo!